Mas afinal, tu é um robô ou é um pato? Ué, 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 pato é a puta que pariu, porra! Olá, eu sou o Roberto II e bem-vindos a mais um 2-Bits, o seu programa semanal onde falamos de games, besteiras e qualquer coisa relacionada a isso. No programa de hoje, nós vamos ser um pouquinho hipsters e vamos falar dos jogos indie. Não, 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 não esse tipo de indie. Hoje, jogos independentes, jogos que não são feitos pelas grandes indústrias, como os que eu falei semana passada, Dragon Age ou Far Cry. Jogos feitos por gamers, não por indústria. Então, acho que esse é o legal, algumas recomendações pra você que às vezes buscam uma coisa diferente de grandes produções, sabe? Primeira boa dica, vou falar de The Binding of Isaac Rebirth. Foi um jogo que eu baixei de graça na PSN. É um jogo muito bacana, uma história meio bizarra, meio creepy, sabe? De um garoto que vivia com a mãe até que a mãe começou a escutar vozes que falavam que ele era um pecador, que ele tinha que matar e tal. E meio que a mãe mata o moleque e tu acorda como se fosse nos esgotos ou algo assim. E tu vai lutando contra criaturas bizarras, sabe? Usando tuas lágrimas como armas. E aí você vai pegando vários upgrades durante o jogo. Ele é daquele estilo de jogo que é todo randomicamente gerado, sabe? Nunca uma fase vai ser igual a outra. Então, se você tem o fator replay, se você morreu e voltou, você não vai ter aquele negócio de decorar de onde o inimigo sai ou por onde você tem que ir pra evitar tal coisa. Ele é novo a cada jogada. E isso é muito bacana. O mais legal dele é esse fator bonitinho e bizarro porque ele é todo desenhado, sabe? Parece desenho de criança. Só que ele é bem pesado, cara. Ele tem demônios, tem sangue, tem o lance da mãe. A mãe é o chefão final do jogo. E isso tudo vai tornando a dinâmica do jogo muito bacana porque são certas escolhas. Você não é obrigado a passar pela fase inteira pra chegar no chefão. Como você escolhe pegar chaves pra abrir certas portas. Comércio, salas de item extra. Você vai dando upgrade, você pode pegar raio, você pode pegar laser. É muito bacana, cara. Além disso, depois que você zera, você ainda desbloqueia novos personagens. E aí você pode zerar de novo, ir pegando mais itens, mais mundos. Então, eu por exemplo, eu não diria que eu zerei. Eu já zerei ele umas três vezes com dois personagens diferentes ou quatro. Não, essa matemática não foi certa. O que importa é que o jogo não tá totalmente finalizado porque cada personagem tem um item diferente ou tem algo a mais ou a menos que facilita, dificulta a sua vida. Se você quer um jogo que dá pra ficar jogando as horas sem ter que ficar se preocupando com o jogo online ou você vai conectar com o servidor, ou você vai ganhar troféu. Ou simplesmente um jogo bacana. Apesar de que ele tem troféu. The Binding of Isaac Rebirth. Tem pra PC também, eu acho. Outro jogo muito bacana desses indie e também da PSN que eu baixei de graça é o The Swapper. Que é um jogo mais de puzzle. Ele é uma plataforma puzzle, né? Os jogos indie também investem muito nisso. Você é um astronauta num cenário que lembra muito Dead Space na questão de um cenário espacial escuro e que existe algo que aconteceu e você não sabe com pedras contém informações lembra muito o monolito do Dead Space e quem acompanha o canal sabe que eu sou o fanzaço da série Dead Space então foi um jogo que me chamou a atenção logo de cara. Ele não tem ação, entendeu? Você fica esperando até porque ele tem um clima meio de jogo de terror mas ele é um puzzle, né? Um quebra-cabeça. Você pode gerar cópias de si que elas imitam o seu movimento. Então você pode gerar até 4 cópias que vão servir pra você pressionar botões pra você ativar chaves pra você ativar partes que você não conseguiria e aí você pode trocar de corpo com uma das cópias pra você se tornar... a cópia se tornar original, no caso você. Essa dinâmica é muito legal e difícil. Eu tô empacado numa parte do jogo que eu não consigo porque você tem que ativar as 4 cópias ao mesmo tempo e se movimentar minuciosamente, cara. Então se você gosta de espaço você gosta de terror você gosta de puzzle desafio, cara. The Swapper The Swapper Swapper acho que é Swapper é pra você. É um jogo muito bacana e que vale muito a pena. Mas se você buscar algo com mais ação, né falei do cara que fica usando lágrima meio veado ou outro que é de puzzle se você quer ação ou se você quer um pouco de hack and slash recomendo Dust and Elysian Tale que é um jogo muito bonito ele é bem desenho animado assim e é um hack and slash, cara. Você acorda meio que sem memória com uma espada com uma fada que vai te ajudar lá 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 seja mais animalescos e você vai buscando esse tipo de coisa. dos jogos que eu indiquei eu necessariamente achei ele mais fraco porque não me apresentou nada de novo em relação ao mundo, né? Geralmente jogos indie te apresentam uma dinâmica legal ou coisa assim eu não joguei tanto mas ele é divertido pra quem gosta realmente do apertar de botões ele tem um fator RPG que você evolui se você quer um jogo indie mas ainda não sabe se quer um jogo mais parado Dust é pra você. Esse foi o 2-bits dessa semana e se você quiser adicionar algum jogo indie aos seus amigos para recomendar ou até pra mim caso eu queira baixar aqui no meu Playstation 4 ou no computador você pode compartilhar e dizer qual você acha que eu devo jogar se você tem alguma sugestão pro canal algum jogo que você gostaria que eu falasse fizesse um review ou até mesmo um tema pode sugerir também não se esqueça daquele curtir assinar o canal semana que vem a gente se vê no próximo 2-bits que vem a gente se vê no próximo 2-bits a gente se vê no próximo 2-bits e aí a gente se vê